E aí meus camaradas, meus amigos e meus irmãos, salve, salve. Dá uma olhada aqui como que é o submarino, ele está com água fervendo. Isso aqui é água, que eu estou pondo para limpar, mas está fervendo. Não pinga uma gota, no entanto passa a agulha bacana. Na entrada aqui pinga um pouquinho porque eu acabei de limpar, porque essa entrada aqui é mais livre, né? É lógico, porque lá onde sai a cola tem que ser regulado na borracha, não pinga uma gota. Olha aqui um pouquinho que pinga aqui. E tem que pingar mesmo, porque senão depois a linha não passa, porque em top você tem que... É uma trabalheira danada para desentupir. A agulha que eu uso para desentupir, a entrada do submarino. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha, está vendo? Isso é para limpar. Se você não fizer a limpeza, olha lá. Tinha resto de cola. Ah, você fala, mas o buraco é desse tamanho? É muito. Não, não é desse tamanho não. Tem um redutor aqui na ponta da linha, que eu acabei de passar a linha. A linha que eu emendo para passar, quando chega no nó, ela arrebenta aqui. Olha aqui, olha. Olha o nó. Olha o nó. Quando chega no nó, ela arrebenta. É para isso mesmo. Aí você passa na linha para frente. Olha a linha que eu passei lá. A cola estava armazenada aqui, como eu falei na garrafa. Levei no boi maria. Derreti, coloquei aqui. Coloquei o funil, acabei de passar a linha e voltei o resto da cola. Até aqui, olha. Gasta pouca cola. Eu, com um litro de cola, faço linha demais. Cola super forte. Olha aí. Isso daqui, está vendo? Isso é um redutor. Um buraquinho bem menor. Ele vai aqui. Olha lá. Ele vai aqui. Vai aí, olha. Olha lá. Encaixa aqui. Perfeitamente. Olha lá. Isso aqui tudo é criação minha mesmo. Isso aqui eu ainda não vi ninguém fazer, não. Olha lá. Parou até de pingar. Essa é a entrada. Isso aqui é um nipis redutor que eu coloquei nisso aqui. Olha aí. Regular está aqui. Uma esponja para o lado de dentro ali. Olha aqui, olha. Vou tirar a conexão, olha. Vou tirar, olha. Pronto lá. Essa é a água limpinha. Por quê? Esse buraco fica grande para você passar a linha. Porque senão a cola pode ficar vazando aqui. Quando eu coloco o redutor com a linha, a linha passa justinha. Não vaza a cola para cá. Depois eu tiro para fazer a limpeza. Aqui a água. Agora já está dando para colocar o dedo, porque ela esfriou, mas está fervendo mesmo. Eu coloco a cola fervendo para poder passar a linha. Se você for fazer grande quantidade de linha, o que vai acontecer? Você vai ter que pôr um aquecedor debaixo, igual o pessoal faz aí. Que tem máquina, né? Maquinário bacana aí de fazer linha. Mas se você for fazer só a linha em pouca quantidade, ai, o negócio esquentou. Eu gosto de lavar o submarino, porque não vai ficar cascudo, sujo. Não é legal não. O submarino tem que ser limpinho. A linha está aqui, olha. Vai ser bem áspera. Aí ela está. Só o comecinho dela, olha como é que a bicha já está agora. Farpada aqui, olha. Só o começo, olha. Vou analisar ela depois que secar. Vou pôr no sol ali. Eu vou ver se ela está... Vai precisar de mais uma passada aí de... No óxido de alumínio. Malha 320. Minha mão está molhada, não dá nem para a gente fazer o teste aqui. Mas aqui já está cortando bacana. Mas o carbeto de silício eu achei melhor, viu? Corta bem mais. Quem quiser optar pelo carbeto, vai fazer mais negócio. Pode ser uma malha até abaixo da 320. Se quiser ela áspera. Fica bem brilhante, bacana mesmo. Aqui, olha. Isso aqui é para mim colocar o enrolador de linha, né? Como eu já falei. Vou usar esse motor aqui, olha. E vou... Fazer diferente do que eu fiz. Aqui eu fiz manual, olha lá. Olha lá. Tranquilo, olha. Quem não quiser comprar uma calha, pode pôr uma telha que fica excelente. Sem contar que por ela ser muito fechada, você põe um quilo de óxido de alumínio ou o carbeto de silício aqui, ou outra malha que você quiser usar. Fica super comprimido aqui, olha. Não dá greta para a linha sair falhada não, viu? Quando a calha é muito grande, vai sair falhado mesmo. Aquilo é bom para quem tem um motor que vai, do vai e vem. Para poder... Se a calha for grande, tem que ter aquilo. Mas se a calha for bem comprimida, não dá espaço para dar buraco aqui na linha, não. Não dá mesmo. É isso aí. Aqui é a linha chilena, todos os relos, super ásperos, muito bom. Deixa eu tentar fazer só um teste aqui para vocês aqui, mas está ruim, né? Sem alguém para segurar. Espera aí. Vamos tentar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos tentar aí, meus amigos. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí. Vamos só encostar para ver, né? Só encostar. Não precisa de puxar muito, não. É um toquinho só, linha áspera. Não tem esse negócio de fazer um teste muito longo, não. É isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Outro pedaço. Outro pedacinho. Isso é só a ponta da linha. Não está seco completamente, não. É bom ficar umas duas horas no sol. Olha lá. Maravilhoso, né? Vou colocar aqui.